Salve, galera, eu sou o Mardin, todos de viva mais um vídeo aqui da Housing Push aqui. Primeiramente estamos aqui no modo Bawahala, né, que é o Boss Fit, que é o modo onde a gente vai ter que entrar. Temos que evoluir aqui ao leve, ganhar um Golden pra poder fazer um adivinho legal pra gente desafiar a Serpente Marítima, né, que é a Serpente do Mar. Daqui a 4 minutos ela vai spawnar aqui, ou se a gente quiser, podem usar aqui e ouro pra poder desafiar ela no modo agora, só que como eu ainda não estou com a Bawahala legal, não. Se eu não leve o tempo mais, não tenho Gold o suficiente para poder comprar umas armas legais, vamos ver ali. A gente começa a encostarendo-se nesse grande Brasil e falar com essa cusa do ramo, se eu não se interroga. E aí a gente vai matando nesse cartaz aqui, né? Vamos ver? Geralmente apareceu aqui no Halloween. E você vai ganhando um XC. Tanto XC que vai conseguir para o Battle Royale. Tanto isso que vai ter ruim no nível. Desse próprio morto. Não vou fugir do de novo. Começamos aqui, não! Vamos buscar um monte de minuto, batemos as carcaças aqui. Pegando as suas muelas, fiz um gol de aqui. Exatamente, a gente tem Brawl Lowry não? Faltam... Dois minutos. Eu não vou deixar as minhas coisas agora. ou o rosto ó a gente tem que fazer porque geralmente ele dropa os dois vai chovendo aqui muito nesse modo que ela explodir perto de você e causar dano como vocês puderam acontecer tem um pequeno rumbi aqui mas vamos fugir é quase hit não 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 nem não não tempo minha build a força que é de lei força agora a metralha não vai dar tanto eu tenho um metralhador de muitos tiros pode né Não está disponível, tem uma metralhadoria que ela é roubada, ela gasta o barzinho sem dinheiro e não está disponível. Estou indo por quatro carros, tem chifre, tudo, as teclas já se fundam. eu queria comprar a metralhadeira do rambo 5k, então temos que tomar um pouco mais como a gente comprou a fonte da hora ela apareceu o pessoal não derrotou só vamos mais uma vez só fazer uma moedinha para tratar a minha build e aí 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 O que é que dá e descarou isso? Vai cá, vai cá Tá fazendo o meu truque fazendo efeito O que é que dá efeito? 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 E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostado mais espero de deixar o like no canal e compartilhar e seguir aí com seus amigos também. Valeu fui, até o próximo vídeo aqui da One House e com vocês.